Pelo grupo C, o Bahia recebeu o Santos da Fonte Nova e botou pra derreter. Bobô, Bobô é demais. Recebeu de Zanatta e cruzou pra Sandro mergulhar. Meteu o coco na bola. Bahia 1 a 0. Sandro. Atenção para o segundo no Bahia. Zanatta fez até embaixada antes de levantar pra área. Olha a embaixadinha, embaixadinha, levantou. Sandro tava lá de novo e faturou pro Bahia. 2 a 0 em cima do Santos. É, e o Bahia tava com vontade, queria mais. Bobô entrou na área e levou uma sarrafada. Pênalti. Cláudio Adão, o artilheiro, foi lá. Com calma, tranquilidade, ajeitou. E o gol. Fez o sétimo gol dele no campeonato final. Bahia, líder isolado. 3, Santos, sexto colocado. 0.